Olá, sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindos a From the Depths, aqui no canal do The Machine, como sempre é um prazer ter vocês comigo. Galera, esse jogo aqui tá comigo já tem algum tempo, tá? Eu confesso, e eu já precisava trazer ele pra vocês, é um jogo patrocinado. É um jogo que tá em desenvolvimento há muito tempo no Steam, tá? Tá lá, sei lá, acho que desde 2014, alguma coisa assim. Tem uma comunidade gigantesca, e aqui nós estamos tratando de um jogo de construção. Ele é um sandbox, basicamente você entra no mundo e você pode fazer praticamente qualquer coisa lá. Ele oferece, esse é o modo mais legal que eles pelo menos recomendam jogar, mas eles oferecem um modo campanha também, que talvez nós vamos explorar ainda hoje, tá? Mas o ponto que eu quero chegar pra vocês é, é um jogo extremamente complexo, galera. Aqui você pode desenvolver desde armas, tá? Desde armas complexas, disparador de minhas, como motores, como naves, essas que vocês estão vendo, você constrói isso. E você constrói isso, assim, parte por parte. Essa é a parte complicada do jogo, tá? É um jogo extremamente difícil de aprender. A curva de aprendizagem dele é muito alta, é bem difícil mesmo. É um jogo estratégia, e é um jogo onde normalmente você batalha com alguém, ou com várias pessoas, ou você e mais um amigo batalha contra a máquina, alguma coisa nesse sentido, tá? Aqui você pode construir navios, pode construir aviões, você pode construir tanques de guerra, enfim, bases, coisas desse tipo. Você pode construir até mesmo IAs pra controlar o seu navio, pra disparar automaticamente quando vê inimigo, pra correr em fuga quando for atingido, enfim. Até mesmo a IA do jogo, a IA pra controlar as coisas que você constrói, você pode programar aqui dentro do jogo. Enfim, é um jogo extremamente complexo, um jogo extremamente difícil, eu tô falando muito dele aqui. Eu vou mostrar o tutorial pra vocês, porque é o que eu consigo abordar da melhor maneira aqui, tá? Mas só pra vocês terem ideia, olha só. Aqui dá pra ter uma parte do fight, por exemplo, eu quero jogar, quero ver como é que é, quero jogar contra a máquina e tudo mais. Você tem um modo de história aqui, missões históricas aqui, você segue uma campanha e tudo mais, pode começar uma nova campanha e tudo mais. Ou o modo aventura também. São os dois modos que ele permite aqui pra você jogar. Além disso, você tem um Christian Battle, que você simplesmente lá, coloca mais ou menos a quantidade de recurso máxima que você vai poder, ah... Você vai poder gastar, e daí você gasta esse recurso construindo alguma coisa, o seu inimigo gasta esse recurso fazendo outra coisa, normalmente a IA, e você tem que bater na conta do seu inimigo. Só que o mais legal é isso aqui, galera. Bom, antes de chegar na comunidade, ele tem um modo, o content aqui, tá vendo? Aqui você pode criar modos e, cara, a Steam tá cheia de modos pra esse jogo, a comunidade é gigantesca, é uma coisa meio, sei lá, Cardboard Space Program. A galera gosta demais, a galera que gosta desse jogo gosta demais, certo? E eles fazem naves, fazem armas, fazem motores, fazem um monte de coisas e disponibilizam isso como modos que você pode usar. Você pega o mod deles, pega lá o motor que eles fizeram, coloca na máquina que o outro cara fez, vê se o negócio funciona, se não funciona, é bem da hora. Você pode criar planetas, isso é uma possibilidade também, planetas cheias de água, planetas que não tem água, planetas desertas e tudo mais, pra você batalhar. É como se fossem arenas dos planetas, nada mais do que isso, são arenas, aí tem alguns points e coisas desse tipo. E aqui tá a comunidade, onde eu disse pra vocês, você pode até mesmo criar o seu planeta, disponibilizar um servidor pra todos os seus amigos, pra quem quiser entrar, poder jogar. E eu acho que aqui que é um jogo, ele brilha um pouquinho mais, porque é exatamente isso que o Fondalex quer deixar. Ele quer que você seja capaz de criar o seu servidor, várias pessoas logam no seu servidor e vai jogar no seu servidor, tá? É um jogo diferente, eu confesso que eu nunca vi nada exatamente igual a isso, tá? Ele tem várias coisas aqui de vários jogos, mas falar que eu já vi um jogo igual a Fondalex, nunca vi, tá? Ok, vamos lá galera, vamos no Learn to Play aqui, eu já fiz o primeiro treinamento, tá? O primeiro treinamento ele me ensinou a disparar, coisas desse tipo, e agora nós vamos aprender a construir um barco. Eu não tenho a mínima ideia, eu não tenho a mínima ideia, tá? De como construir um barco, a gente vai aprender agora, vamos lá. Eu não sei se vocês repararam lá em cima, mas lá em cima tinha diversas categorias, tá? Tinha categorias armas, categorias veículos, coisas desse tipo, e ali é o tutorial, é onde você consegue construir essas coisas, né? Um dos problemas do jogo é que infelizmente ele tá todo em inglês, né? Ah, tem um modo, galera, eu acho que se não me engano tem um modo aventura, você sai em cima de um raft, tipo isso aqui, ó. Você simplesmente tem um raft e você tem que, ah, você tem que construir, tá? Você começa dali, deixa eu pular na água só pra vocês verem. Ele é um jogo extremamente físico, tá vendo? Pronto, pulei na água e já não consigo voltar mais pra lá. Na verdade eu consigo? Ah, eu achei. Na verdade eu consigo, ok? Pensei que eu não conseguia. Ele tá explicando um monte de coisa, eu não tô prestando atenção. Ah, controles básicos, KBs, movimento básico. Apertar Enter pra aqui. Pra completar automaticamente, ok. Felizmente o jogo, igual eu falei, galera, tá em inglês. E pra quem tem dificuldade em inglês, isso complica bastante, porque o jogo já é complexo o suficiente, né? E até mesmo pra passar nos tutoriais, quando você tem uma dificuldade no inglês, isso aqui vai ser um pouco complicado. Mas, de qualquer forma, a oportunidade pra aprender a língua é a oportunidade de aprender um jogo maravilhoso, um jogo extremamente complexo e conseguir fazer coisas. O legal, o legal do From the Decks é que ele é aquele tipo de jogo que quando você termina de construir a sua máquina, o seu veículo, a sua arma nova, fica aquela sensação de, poxa, esse aqui é meu menino, sabe? Eu que fiz isso aqui. Eu acho que isso é bem bacana. Recomendo o ZonK Board, Building, CanTap F3, pra trocar os módulos, apertar F3. Agora eu não consigo fazer, né? Ele tá pedindo pra eu apertar B pra eu entrar no modo de construção. Provavelmente se eu não fizer isso, ele não vai me deixar fazer qualquer outra coisa. Então, apertar B, entrar no modo de construção, ok. Que? Caps? Mas eu ainda não entendi pra que que serve o Caps. Eu só apertei Caps. Aperto Alt N. Aperte o Inventório, pressando E. Alt N, eu saio do modo Mirror. Ok. E agora o que eu faço? Que eu ainda não entendi. É bem complicado construir. Não é exatamente trivial construir dentro desse jogo. Eu aperto E pra entrar no Inventório. E que eu escolha o bloco de madeira, ok. Vamos escolher o bloco de madeira. E aqui dentro do bloco de madeira tem desilhões de outras opções. Como eu falei pra vocês, né? Jogo extremamente complexo, construção. Se eu for falar, meu Deus, what? Ele quer que eu clique no Woodbin de 4 metros. Ou 4, enfim, sei lá. Vou clicar aqui. Woodbin de 4 metros. Perfeito. Daí eu vou colocar ele aqui. E daí eu aperto o que? Left Click. Perfeito. Cliquei. Tá lá. E agora de cá também. Ok. Apertar de cá. E agora de cá. Perfeito. Ok. Em cima também. Legal. Vamos fazer aqui. E como eu entrei no modo Mirror, tá vendo? Quando eu construo aqui, ele acaba... Ele acaba construindo do outro lado também, tá vendo, galera? E isso é bem bacana. E agora eu tenho que apertar o E e selecionar o bloco de 2 metros. O bin de 2 metros, ok? Provavelmente eu vou ter que... Vou segurar Tab e fazer o quê? W... É, acho que é assim. Ok. É assim? Imagina eu que seja. Vamos clicar. Pronto. Você tá fazendo do outro lado? Não. Eu deveria ter feito... Ué. Talvez não fosse pra fazer do outro lado. Não. Tá correto. Tá correto. E agora não mesmo. Perfeito. Ok. E agora desse lado aqui também. Legal. Basicamente eu tô me fechando aqui, né? Open the inventory by pressing E. Vamos apertar E pra abrir o inventário. Vamos pegar esse slope aqui, né? Slope down de 1 metro. Ok. E você quer que eu coloque ele aqui? Mas que jeito? Provavelmente eu vou ter que... Tab. Aí eu aperto E. E. Mas eu não entendi o jeito que ele quer. Confesso que eu ainda não entendi o jeito que ele quer. Na verdade eu não entendi nem o jeito que tá. Vamos apertar... Apertar S então. Encaixou? É. Eu acho que era exatamente assim que ele quer. Perfeito. Coloquei ali. Só pra juntar as partes. E... Como? Propelers, por exemplo, galera. Não tem a mínima ideia o que é isso. Vou apertar E e vou clicar. Eu não sei o que é Propelers. Não me é uma palavra que eu conheço. Mas ele quer que eu coloque um Propelers aqui. Water e Propelers. Ah, é, ele se eu quer. Não tem a mínima ideia. Você quer que eu aperte um Propelers? Circular, talvez? Ou assim, ou assim, ou assim. O que ele tá mandando eu fazer? Ok. Andruder on the room. Procursal. Close the inventory. Apertando E. Apertar E. Mas não adiantou porque eu não escolhi o Propelers. Close the inventory by pressing E. Tudo bem, mas eu não escolhi o Propelers. Ok. É simplesmente colocar aqui, né? Coloquei. Quer o outro aqui também? Não, agora eu acho que é o Holder, né? Agora eu acho que é o Holder. Close the inventory by pressing E. Tá bom. Fechei. Open the inventory by pressing E. Vamos abrir. E agora você quer que eu pegue o quê? Aqui em Water. Ué, aquela hora eu não tinha clicado no Water. Alguma coisa. Bom, eu cliquei em Water e o Propelers. Agora eu vou pegar o Holder. Que tá aqui. E eu vou simplesmente encaixar ele aqui. É isso. Não tenho a mínima ideia. Não me parece que isso vai funcionar. Mas ok. Sinceramente não me parece que isso vai funcionar. Aperto o G pra rotacionar. Mas eu já coloquei ele lá. Como que eu faço agora pra voltar? Oh God! Vou deixar a minha gera aqui. We can make the hull water tight by placing an air pump. This will help keep the boat floating higher. When constructing larger hulls, you may use many of these in compartments of the hull. Open the inventory by pressing E. Um negócio de ar. Vai manter o barco flutuando alto. Construções, raio hulls, descobertment, derrubo. Ok. Então, vamos apertar E. Vamos aqui em água. E vamos pegar o air pump. Vamos colocar ele aqui. Como que você quer que eu coloque? Coloque ele virado? É, virado. O que você não viu? Eu falei que não é trivial tentar construir isso aqui. Eu apertei alguma coisa que eu não deveria. Não consigo colocar ele aqui. Essa é a verdade. Por algum motivo. Left-Title Place. Ok. Era para ter colocado, mas não consegui. Deve ter algum motivo. Isso aqui, sinceramente, parece que deveria ser rotacionado. Aqui eu consigo colocar. Ali não. Why? Aqui eu consigo colocar. Tá vendo, galera? Aqui ficou verdinho. Aí eu movo dois para cá. Simplesmente eu não consigo. Então, o jogo está me trolando, certo? Time to take control. With the basic boat parts constructed, we will place a ship wheel. Deixa o jogo colocar. Por isso que eu apertei enter. Apertei enter, deixa o jogo colocar. E o time to take control. Vamos apertar E. E o que eu tenho que escolher? Controle. Vamos colocar um controle do veículo. E vamos colocar um wheel aqui. Close the inventory by pressing E. Na verdade, você tem que se mover. Ok. Perfeito. Agora sim. Não me parece que ele está correto. Ele está falando para a gente não esquecer a cadeira. Porque é bom ter uma cadeira ao redor. Mas por quê? Por que eu tenho que ter uma cadeira? Qual a diferença que ela faz? Simplesmente eu tenho que acreditar em você? Vamos o que encontrou e vamos pegar a cadeira. Então vamos colocar... Oh, God. What the fuck? O que eu fiz? Como que eu volto? Socorro. Good God. Uau. Ainda faltava um monte de coisa. Vamos fazer isso aqui de novo. Porque deu muito errado. Vocês viram o que eu fiz? Meio menu. Pelo amor de Deus. Vamos fechar isso aqui. Learn to play. De novo. Vamos construir nosso barco. Isso não vale. Isso não vale. Isso não vale. Vamos fazer rapidinho aqui, galera. Agora vai dar certo. Eu prometo. Vou apertar a Enter aqui. Talvez ele... Talvez ele... Vamos bater a parte que eu tinha ido, tá? Vamos bater a parte que a gente tinha ido, para que a gente parta de lá. Eu não quero fazer essas coisas aqui de novo. Mas essas coisas que eu já entendi. Construir os blocos de madeira. Construir o lateral ali. Eu ativei o mirror de construção ali, para construir os dois lados. Parabéns. Essa parte aqui também a gente fez tranquilo. Ok. Aqui também. Legal. Aqui começou a dar problema, né? Aqui começou a dar problema. Vamos apertar. Vamos pegar o arpump e vamos tentar colocar ele aqui agora, galera. A câmera, eu confesso, está um pouquinho estranha. Ok. É, agora eu consegui. Tranquilamente. Eu necessariamente não sei o que está acontecendo. E agora eu preciso do controlador do veículo, né? Em particular, ele está errado. Apertei Caps Lock. Tá, isso aqui está errado. Isso aqui está, isso aqui está errado. Está bem errado. Eu não estou conseguindo rotacionar, por algum motivo. Por algum motivo, eu não estou conseguindo rotacionar. Apertei Caps Lock. Aperte o veículo ainda, por apreciar Caps Lock. Ok. Eu tenho Caps Lock. Estou aqui. Mas não é isso que eu quero. Eu gostaria de rotacionar isso aqui. Por que eu não consigo? Eu ia ser G. Aperte o veículo ainda, por apreciar Caps Lock. Eu preciso rotacionar isso aqui. Ok. Está aqui. Aperte o G. Tem que olhar em direção ao bloco. Ah! Ok. Entendi. Mas ele não vai para cima. Ok. Perfeito. Acho que encaixou. Não me parece, né? E parece que é assim mesmo. Apesar de estar estranho. Parece que ele está do lado contrário. Está vendo, galera? E parece que ele tinha que ser para o outro lado. Não se esqueça do lado. É, de fato, deveria ter sido para o outro lado. Vamos colocar agora a cadeira, que foi onde eu fiz bobagem, né? Vamos girar isso aqui. Ok. Talvez assim. Perfeito. E agora eu clico. Legal. Vamos fazer uma cadeira. E agora ele está pedindo para eu colocar o motor. O motor básico. E galera, aqui também é outro lugar que o jogo brilha. Pelo seguinte. Esses motores, são motores prontos. Eu simplesmente estou pegando e usando eles. Mas como eu disse, você consegue construir esses motores dentro do jogo, tá? E a construção de motores aqui é uma coisa extremamente complexa. Eu acho que isso está correto. Me parece que está. Ok? Conectamos o motor aqui ao que me parece. Então eu tenho a parte de água ali, né? Tenho a parte de água, não. O filtro de ar ali, o motor. E agora? Como que eu vou mover o bloco? Como que eu faço isso? Acho que eu consegui. Assim? Maybe? Não. Ainda está errado, né? Ainda está errado, aparentemente. Ok? Tirei ele dali. Eu acho. Encaixei. Vou ter que rotacionar. Rotacionar de novo. E agora me parece que está correto. Certo? Ok. Ainda não? What the fuck? Será que eu estou colocando sempre do mesmo jeito? Agora me parece que está correto, né? É, agora de fato. Agora eu tenho que colocar um tanque de combustível? Eu tenho que pegar um cilindro. Tenho a mínima ideia, galera. Tenho a mínima ideia. Estou fazendo porque o tutorial manda. Aperta o inventory by pressing E. Perdão, galera. Vou apertar E de novo. Ele está pedindo para colocar o carburador. E aparentemente o carburador vai nesse lado. Acho que eu comecei a pegar a mãe aqui da construção, galera. De verdade. Será que isso está correto? Me parece que está correto, né, galera? Não, é para cá mesmo. Também me deu. Será que é assim? Não, está errado. Obviamente está errado. Eu, sinceramente, não entendo. Ele me dá o ângulo de rotação dele ali, mas eu não sei como eu deveria conectar aqui. Não tem nada que me indica isso. Então, fica complicado, né, galera? Para cima. Ou será que a ideia é fazer todos os iguais? Deixa eu rotacionar para cima. E para cá. Ou é assim? Não. Vamos de novo. Se assim para lá não é. Assim. Também não. Então, não sei. Já me perdi. Tem algum outro jeito que eu não tentei? Assim eu acho que foi o único jeito que eu não tentei, né? Ok. Assim deu certo. Agora, apertar E e colocar o exaustor. Close the inventory by pressing E. Apertar E. Vou tirar e agora eu tenho que colocar o exaustor. Esses exaustor deveriam sair ali em cima. É onde ele está me pedindo, pelo menos. Não sei se isso está correto. Talvez assim. Me parece que é assim, né? Não. Então, talvez assim. Me parece que é assim, então. Não se esqueça do combustível. Que bom é um combustível sem combustível? E agora eu preciso do combustível, perfeito. Um negócio de combustível. Colocar o combustível aqui. Vamos fechar. Feito. Acho que está correto. Nem consigo colocar aqui. A bateria de inicio. É hora de adicionar armas. Vamos construir um sistema de inicio para oferecer alguns armamentos para este voo. Os missiles são compactos e podem se encaixar em pequenos designs. Então, eles são excelentes aqui. Você vai ver os missiles em mais detalhes em um futuro tutorial. Aperta o inventório por pressa. Vamos em Mísseis. Controlador de Mísseis. Ok. Será que é aqui mesmo? Aperta o inventório por pressa em E. Vou apertar em E agora e selecionar o que? O conector? Já me deu o que é um conector. Aperta o inventório por pressa em E. Aperta o inventório por pressa em E. Vamos fechar. Vamos colocar aqui. Aparentemente está errado. Vamos rotacionar para cá, talvez. Está errado ainda. Ainda está errado. Tá. Deixa eu tentar entender por que está errado. Ele está vermelho. Ele está me dizendo que tudo está errado. Mas ele não me fala exatamente o que, né? Ele não me fala exatamente o que é. E esse é o meu problema com esse jogo. Aperta o inventório por pressa em E. Então peguei agora bateria de mísseis. É isso? Gantry. Mísseis do Gantry. Places do Nerdy Hunter. Mísseis do Nerdy Hunter. Mísseis. Desenvolvimento dos componentes. Etc. 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 Consta 200 o material. É só encaixar aqui. E aqui. Aparentemente esse cara vai atirar para cima. É isso? E aqui. Mais um ainda. E do outro lado a mesma coisa. Vamos apertar E. O que mais falta agora? O que é isso? Eu tenho a mínima ideia. É o addon para atirar. E eu tenho que colocar ele ali em cima. Em cima do meu avatar. Aparece o inventório por pressa em E. E isso aqui. O identificador é de amigos. De inimigos. Isso não é verdade. Amunição. Agora vamos colocar alguns barris de armazenamento para as misseis para desligar. Cicla um mirro central por pressa em Alt-N. Alt-N. Open the inventory by pressing E. Você quer colocar dos dois lados? Ok. Aí eu vou apertar E. E vou escolher o que? Recursos. Close the inventory by pressing E. Vou fechar. Porque aparentemente é barris mesmo que eu tenho que usar. Vou colocar isso para cima. Ok. Barrilos virado para cá. Deu errado. Eu só tenho como virar ele para lá. Em pé talvez. Ainda deu errado. WTF. Ok. Processador de armazenamento. Perfeito. Coloquei dos dois lados. A armazenamento vai gerar por si mesmo a um tempo lentamente. Não vai ser suficiente para manter com as misseis. Ainda um processador de armazenamento. Eu tenho que colocar o lugar onde eu vou guardar. Eu tenho que colocar um processador de armazenamento. Não tenho a mínima ideia do que é um processador de armazenamento. Mas o jogo está me mandando colocar. Então vamos colocar aqui. Ok. Deixa eu girar isso aqui. Ele quer alguma coisa assim. Certo? Processador de armazenamento. Ele precisa de material. Material pode ser usado pelo avatar para reparar o boat. Se ele for damage. Clique o inventário por pressar E. Tem que colocar ali. É isso. Agora precisa de um keel. O nosso boat atualmente é bastante lento. E pode não mover no ar muito bem. O melhor jeito de segurar o boat. Colocos, metal. O que mais o keel. O que mais o que mais o que mais você precisa. Para levar o boat no centro de massa. O que mais vai me ajudar. A manter o barco centralizado. Ok. Open the inventory by pressing E. Vamos apertar E. E aqui nos blocos. O que é para selecionar? Delete. Um bin. Ok. Vamos girar o negócio. Acá. Posso sair do modo construção apertando E. Um barco básico que pode segurar sua própria em combate de pequena escala. Com o tempo. Você vai aprender a usar mais avançadas. Para criar o arco dos seus sonhos. Ele está me dizendo aqui, galera. Que isso aqui é um barco simples. Vocês acharam simples? Vocês acharam? Um barco simples. Tem as duas hélices. Tem um negócio ali. Pera aí. Pera aí. Pera um pouquinho. Tem um negócio ali. E tem o... O leme para o lado errado. Obviamente. Tem aqui o motor e tudo mais. Ok. Ok. Vamos tentar dirigir esse barco. Só para ver se vai funcionar. Ou eu não consigo dirigir? Sério que eu não consigo? Ah, que sacanagem. Sério que é só isso? Não acredito. Ele não vai me deixar dirigir meu barco. Não. Controle de AI. Ok. Galera. É isso, tá? Eu vou encerrar. Vou encerrar o episódio. Infelizmente foi o modo construção. Acho que não mostrei. Quer saber? Pera aí. Não. Não vou encerrar, não. Deixa... Deixa eu retornar para o menu aqui. Tá. Vamos aqui na parte de novo. Missão Start. Deplot guard. Vou colocar a primeira coisa aqui. E... E... E acho que isso está ok. Acho que isso está ok. Vamos lá para a missão. Só para vocês verem também as coisas funcionando, né? Porque senão... Poxa, o arco você mostrou a parte mais chata do jogo. Não teve ação nenhuma, né? Ah... Isso aqui é um modo batalha que eu estou. Basicamente eu... Deixa eu tentar lançar aqui para vocês. Se eu aprender... Esses caras estão vindo contra mim, está vendo? Estão vindo contra mim. E... Eles não são nada legais. Isso aqui é o controlador de... Na verdade... Deixa eu aprender como é que... Deixa eu lembrar como é que mexe com isso aqui, galera. Segundo. Ok, galera. Eu voltei. Olha só. A IA está atirando aqui sozinho. Oh, God. Infelizmente. Por que IA? É por causa do botão que eu estou usando para atalho, né? Um segundo, galera. Ok. Pronto. Agora sim. Dispausei. Deixa eu apertar aqui. Vamos lá, galera. Agora sim. Olha só. Quando eu miro naquelas coisas ali, eu consigo mandar meus caras atirarem. Está vendo? Infelizmente que ele é um passarinho. Eu não deveria estar atirando nele, né? Mas aquele cara ali, por exemplo, é inimigo. Eu consigo ativar nele e atirar. Está vendo? E uma das coisas legais que tem dentro do jogo é que eu posso, por exemplo, chegar perto aqui do alvo que eu estou atirando para eu ver como que ele está sendo destruído. Está vendo? Olha só que legal. Isso é bem bacana dentro do jogo. Olha aqui. Esse cara aqui. Eu vou mandar que seja tirado um míssil nele. Agora um míssil vai chegar. Imagina eu. Olha só. O míssil chegou. Eu saí do controle? Não. Olha lá. O míssil está vindo. Lá foi atirado por mim. De novo. Vamos tentar atirar de novo. Acho que agora a... Já deve estar controlando lá. Ok. Deixa eu voltar para o... Para o meu carinha. Então você tem essa possibilidade de ver essa destruição maciça das coisas. Ver como que as coisas funcionam e tudo mais. E o lado legal do jogo é o seguinte. Você pode construir esses vestes. Isso aqui é meio que uma... Esse aqui ainda eu consigo navegar com ele. Apesar da navegação ser bem lenta. Mas eu consigo construir plataformas meio que fortes no meio da água, por exemplo. Para combater esses caras. E isso é bem legal. Isso é bem legal. Como eu não estou lá no atirador. Eu não consigo atirar. Mas vamos ver se eu estou aqui perto. Aí eu consigo controlar meu atirador. Só para vocês entenderem. Meu atirador é aquele ali. Está vendo? Eu consigo... Eu poderia mexer nele. Eu poderia fazer outras coisas com ele. Mas não é o caso aqui agora. Deixa eu sair disso aqui. Perfeito. Atirar naquele cara ali. E você tem as missões. Você tem a quantidade de recursos que você pode gastar por missão. Então, existe um leaderboard que eles colocam aqui. Para ver quem vai melhor nas missões. E todas essas coisas são bem bacanas de você acompanhar aqui dentro do jogo. Galera, é isso, tá? Espero que tenham dado uma noçãozinha para vocês. Espero que vocês não tenham dormido aí na parte que eu estava construindo o nosso barco. Eu realmente esperava conseguir... Eu realmente esperava conseguir... Navegar o nosso barco que a gente construiu, tá? Mas, enfim, é isso. Meu nome é o Waka. Como se foi mais que um prazer ter vocês comigo. Aquele abraço e até mais.